Olá a todos bem vindos a mais um vídeo do canal faz bonsai não sei se se lembram da romanzeira que transplantamos eu deixei a crescer livremente durante esta primavera temos aqui uma flor uma romã que ela vai dar vai dar isto é pelo menos a flor está aí e o tronco já está a ficar aqui com uma certa cunicidade vou fazer um pinçado, pinçado não neste caso uma poda destas ramas de sacrifício rentinho à árvore mais ou menos a esta altura provavelmente à primeira folha vou cortar primeiro assim de largo e depois vou refinando mas a princípio será mais ou menos à primeira folha para ir formando a copa como eu vos tinha dito na altura pretendo fazer com esta árvore um estilo escova vou tentar não sei se vou conseguir vou tentar a verdade é que a árvore depois também nos vai indicando o estilo que melhor pode ficar como vos disse estou a cortar mais ou menos à primeira folha a árvore então aqui Ora, qual será a frente da árvore? A frente da árvore, em princípio, será esta. Em princípio. Até porque a árvore tem uma pequena inclinação para este lado. Pretendia que a árvore brotasse mais aqui em baixo. Para isso, ainda vou cortar um pouco mais. Apesar desta folha aqui, esta rama aqui, vai ter mais protagonismo. Mas entretanto, poderá ainda brotar daqui e eu retrocedo. Um bocadinho mais a brotação. Tenho aqui esta rama que poderá dar-me brotação para este lado. Esta para dar continuidade para este lado. Esta para continuarmos a ramificar os lados. Esta também, para me dar, quero, vejam esta situação, eu quero que saia uma rama nesse sentido. Se eu deixar esta rama aqui atrás, provavelmente vai nascer nesse sentido aqui. Para dentro da árvore, eu não quero. Quero para aquele lado. Por isso, vou cortar por ali. Mais. Está bem, está bem. Estas ramas pequeninas aqui, vou cortá-las. Estas ramas pequeninas aqui, vou cortá-las. Esta rama que nasce numa axila, nasce aqui numa axila, vou cortá-la. Esta rama aqui, vai cruzar. Atenção que estas ramas ainda podem ser aramadas. Esta rama ainda pode ser aramada para aqui, para este lado. Portanto, vou pincá-la assim. Falar em aramação, perdemos nada. É uma raminha. Até não oferece grande resistência. Vamos já, colocamos aqui um arame. Para encaminhar a rama já para o lugar dela. E vamos encaminhar esta rama nesta direção. Pronto. Está feito. De qualquer forma, poderá ainda haver a necessidade de cortar alguma destas ramas. Porquê? Por causa da cunicidade. Vou deixar novamente a árvore crescer. Até porque quero que engrosse mais o tronco. Quero que engrosse mais estas ramas. E provavelmente, aqui, esta rama tem a mesma espessura que esta aqui de baixo. Eu até nem sei se não seria melhor a ideia. de cortar. Porque se não, ela vai ficar com a mesma espessura. Custa, mas tem de ser. Custa, mas tem de ser. O que eu estou a fazer neste momento, é cortar as partes secas entre as ramas de cortes anteriores para ir limpando limpando a árvore. vou deixar ficar, estava a pensar em encaminhar esta rama para aqui. e retroceder aqui um pouco. Penso que não será pior. porque senão, ela obrigá-la a ramificar aqui mais atrás. conforme vamos, vamos, colocando o arame podemos ir colocando logo a rama no lugar que pretendemos vocês se repararam eu fui passando o arame e fui levando a rama para onde eu quero e agora estão a ver esta raminha aqui eu vou tirar isto retroceder ligeiramente para dar para dar outro movimento ao ar tenho aqui uma rama a nascer vou tirar tenho uma que nasce aqui para baixo três ramas não parece que vá nem eu quero três ramas a sair do mesmo ponto não fica bem não quero isso a frente desta árvore também mas se é para trás não as árvores têm que ser para o lado para o lado esquerdo no meu caso lado esquerdo ou para o lado direito nunca para trás nem para a frente evitar isso agora uma coisa importante como os descortes são pequeninos eu uso esta pasta cicatrizante porque porque os descortes são pequenos e é muito mais fácil a ver se vos consigo mostrar é muito mais fácil colocar na ponta das ramas um bocadinho de pasta cicatrizante eu penso que nesta espessura de ramas não há necessidade de meter pasta cicatrizante no entanto se tivermos não perdemos nada nada Pronto E assim ficou A remanzeira Ainda não sabia qual é a frente Provavelmente ainda vai ser aramada Uma ou outra rama Não faço a mínima ideia o que é que me vai dar isto Mas se calhar até algum oiogi Não sei Não faço a mínima ideia o que é que vai dar isto Espero é que fique uma árvore bonita E com saúde Espero que tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal, dêem um gosto Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau